Olá, o Notícias da Redação desta quinta-feira está no ar com as informações do interior do Estado. Uma operação da Polícia Civil prendeu membros de uma facção criminosa em duas barras na região serrana, Juliana Neves. O Notícias da Redação de hoje fica por aqui. Um ótimo feriado a todos e até segunda.